Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, começando um videozinho de terror, que eu achei no game de ótimo mesmo, porque é de graça e eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, e o jogo da vez é VHS, Video Raw Story, eu tinha gravado essa porra, mas essa merda tava gravando só a minha câmera, porque eu esqueci de tirar a porra do plugin do OBS, então eu sei o que acontece nessa merda, Mas enfim, né? Vamos continuar, então Tá, eu já vi, e esse jogo foi feito em 48 horas, velho, eu não sabia disso porque eu não tinha lido o... Ah, sei lá, foda-se a descrição lá, mano Tá, daí aqui, é... Pra mudar a frequência e revelar objetos Que é bem da hora, aliás, olha isso, velho Eu achei bem da hora Esse conceito, eu achei muito foda, mano Aí, obviamente, tem monstro, né? Porque tipo de jogo de terror não teria monstros, né, mano? Enfim, foda-se Ah, daí, esconde objetos Eu espero que eu não me assuste, porque eu já joguei essa merda Só que eu não me lembro de muita coisa Mano, eu vou jogar... Praticamente, eu joguei daqui umas... Umas duas horas atrás E eu esqueci algumas coisas já Ah, tinha um bicho ali que eu não revelei, velho, eu sou idiota Você viu, eu já esqueci o bagulho, mano Eu podia revelar o bicho ali, mas... Foda-se Eita Sangue Adoro sangue Quer dizer, não Tem isso aqui? Tá, eu acho que não, né? Trancado Gosto Gosto, gosto de porta trancada Enfim, né, mano? Mano, eu tinha ficado presa numa parte aí Porque eu não sabia jogar essa merda, velho Agora eu sei Ô, cara Cara, tem crânio, velho? Eu não lembro disso Caralho Ô, boceta O que tem? O bicho aqui é do meu lado, caralho? Eu sou idiota Meu Deus, mano Eu esqueci de revelar... Entra Meu Deus, eu não posso gritar, velho Não posso Mano, mas eu passei por ali, caralho Aí, porra Mano, meu Deus Poxa, a gente cadeira aqui, mano Que porra É um escritório mortal, velho? Quer dizer, não é um escritório O que é que tem aqui? Caralho, tem um bicho Obviamente Oi Caralho Caralho, gravatinho Ele tem uma gravatinha Eu não tinha visto a gravatinha dele, mano Que legal, eu adoro Gravatinho Tá, não abre, porra Não abre, porra, nenhuma, né Também Tá, foda-se Meu Deus Puxo na minha frente Que susto Ele me viu? Não? Foda-se Não dá pra correr nesse caralho Caralho, abre, caralho Meu Deus Calma aí, né Valeu Meu Deus Cara, não tô enxergando porra nenhuma Pô, dois bichos Sacanagem, hein, velho Chaca Ele vai voltar? Entra Meu Deus Ele Dá pra fechar essa porta? Não Rodeou Rodeou, então, né Então é isso Ai, é isso mesmo, né, velho Vai tá atrás de mim Ai, caralho Meu Deus A gravatinha dele Sai O problema foi detectado E o Windows Teve que desligar Pra prevenir É... Dando no teu PC Se essa foi a primeira vez Que você viu Esse erro E reinicia o seu PC Reinicia o seu PC Se essa tela aparecer de novo Siga os seguintes passos Cheque pra ter certeza É... Se você tem espaço adequado No HD, né Se um driver for identificado Na mensagem de De pare Desative o drive Ou cheque Com o fabricante Da atualização de drives Tente Mudar O adaptador de vídeo Cheque seu... Cheque com seu fornecedor Do hardware Pra qualquer atualização Na BIOS Desative A opção De memória Na BIOS Tanto pra cachê Ou pra sombreamento Shadow E sei lá Se você precisar Usar o modo seguro Pra remover Ou desativar Componente De reiniciar Se o PC Pressione F8 Pra selecionar É... Opção De... De... Iniciação avançada Eu não sei falar Eu não sei falar Mas... Então selecione Safe Mode Até... Enfim Foda-se Mano Eu pulei o bagulho Velho E tava lá A galerinha lá Que fez o jogo Né Então É isso Velho Joguei um bem curtinho Mesmo Olha Oito minutinhos Mano Muito legal Eu gostei muito Desse jogo Velho Foi bem legal E eu espero Vocês tenham curtido Também Né mano Se gostou Deixa aí nos comentários Né Pra eu trazer Mais desse tipo De vídeo Também Né E é isso Velho Muito obrigada A todo mundo Que compartilhou Deu like Também É... Deixou aí nos comentários Também O feedback Né O feedback E é isso Velho Um beijo Pra vocês Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau